Depois de conhecer todos os benefícios do óleo Pro Honda, fica fácil saber a importância de manter a troca de óleo sempre em dia. Mas vocês sabem como verificar se está na hora de trocar o óleo do seu motor? A troca de óleo é feita pela quilometragem indicada no manual do proprietário. E para a grande maioria, é de 6 em 6 mil quilômetros, com exceção de algumas motocicletas que a troca é feita de 4 em 4 mil quilômetros. Mas fiquem espertos que a primeira troca de óleo é feita ao completar mil quilômetros rodados, pois irá garantir a primeira limpeza do motor. Mas lembrando, em situações de uso severo, a troca pode ocorrer antes. Portanto, é super importante manter o hábito de checar o nível do óleo e seu estado de conservação. Para fazer essa checagem, é muito fácil. Vamos aprender? Primeiro, com o motor frio, você vai desrosquear o medidor do nível do óleo. Você vai tirar o excesso de óleo da vareta. Coloque novamente e retire e logo em seguida veja onde está a marcação do nível do óleo. Se estiver dentro do nível, ok, então aproveite para olhar o estado de conservação do óleo. Se apresentar uma variação da coloração muito drástica, puxando para o preto, é sinal que está na hora de realizar a troca. E por último, mas não menos importante, a recomendação é que a troca seja feita em uma concessionária. Garanta o melhor para a sua motocicleta, usando sempre peças genuínas Honda e Óleo Pro Honda. O jeito certo para deixar sua moto pronta para qualquer desafio.